o contacto é aberto seleciona aqui o novo banco de instrumentos vem aqui, seleciona GW8 seleciona o canal 4, onde ele vai receber o sinal das teclas do GW8 vem nessa ferramenta e adiciona um instrumento qualquer um escolher o FANTASY arrasta e solta no volume do instrumento clica com o direito abre essa caixinha e clica com o esquerdo dentro da caixinha vai lá no GW8 em FILTER e gira o primeiro botão acenda a luz do FILTER e gira o primeiro botão já recebe o comando aqui no canal e ai ta o som do GW8 fecha aqui vamos lá criar mais um banco de instrumentos de novo vai abrir aqui seleciona GW8 canal 4 vai lá, abre a caixinha seleciona mais um instrumento vou botar aqui um LED arrastou, soltou e já vai ta funcionando ai vai lá clica com o direito agora abriu a caixinha clica com o esquerdo dentro do GW8 e gira o segundo botãozinho no GW8 lá na parte de FILTER e já ta funcionando ai controlando o volume através do aquelas ferramentas lá do lado esquerdo da tela do GW8 e é isso ai